Vai apitar, hein? Vai apitar o jogo, vai começar Internacional e São Paulo. No caso, São Paulo e Internacional, o jogo vai ser no Morumbi. Tô um pouco ansiosa pra esse jogo, porque o São Paulo necessita desses três pontos. Ó, Internacional, vocês nem precisam desses pontos, né? Eu acho que nem precisa se esforçar tanto assim, tá? Que seja um jogo bom. O primeiro jogo foi um baita jogo, tem vídeo no canal, tá? Link na descrição. Foi um jogo meio louco, né? Mas eu acho que São Paulo vai ganhar. Eu espero que ganhe. Espero de verdade, do fundo do meu coração, né, São Paulo? Porque São Paulo resolveu empatar em casa com o Atlético Mineiro. A gente acabou tomando aquele empate e acabou prejudicando, né? Porque o São Paulo na tabela do Brasileirão tá até que ok. Não é ok, porque eu acho que por ser São Paulo o futebol clube, não tá ok, né? Mas ok. São Paulo busca aí uma vaga na Libertadores, uma vaga direta. Ainda dá. Porém, tem que fazer o mínimo que quer ganhar, né? Só que também tem a pré-Libertadores e também não é só o São Paulo que quer, né? Tem o Atlético Mineiro que no caso perdeu ontem, então isso foi bom pra gente. O América também tá em busca. Então a gente também depende dos outros times, mas se o São Paulo fizer o mínimo ganhar hoje do Internacional e ganhar do Goiás e os outros times perderem, aí até que talvez a gente consiga. Espero que sim, que eu não quero uma pré-Libertadores, quero uma vaga direta, né? Já que é G8, que fica em sétimo, já que o Flamengo resolveu ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, enfim. Não é G6, G8, enfim. Já sabem como funciona o esquema. Inclusive tem vídeo no canal, tá? O ganhador, o campeão da Libertadores, a Copa do Brasil, tem tudo. Inclusive no canal tem vários jogos do Inter e São Paulo. O meu primeiro vídeo foi São Paulo e Inter no Morumbi, o qual a gente perdeu de 5x1, tá? Era o Diniz na época, como técnico. Tem vídeo no canal, foi o meu primeiro vídeo, então se quiser assistir, link na descrição. Então bora, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que São Paulo ganha de 2x0. Falei, tô leve. Internacional, o time do Sul que eu gosto bastante, sempre passei aqui no canal. Fiz na Sul Americana, porém foi eliminado, né? Tem Internacional em Melgar aqui no canal. Tem Internacional em Fortaleza, tem vários jogos do Inter. Tem Grenal, e ano que vem vai ter Grenal, hein? Série A do Brasileirão, não só no Gaúchão. Porque no Campeonato Gaúcho eu fiz também. Porém esse ano, esse ano não, né? Ano que vem. Vai estar bom, porque vai ser Grenal na Série A novamente. E não só Grenal, né? Vai ter São Paulo e Inter, São Paulo e Cruzeiro, vai ter Vasco, Vasco e Flamengo. Vai ter um monte de coisa. Então já aproveita, se inscreve no canal. Deixa o seu like. Ativa o sininho, pra não perder a notificação do próximo vídeo, tá? Que ó, vai estar bom. E esse ano também, Copa do Mundo. Vai fechar com chave de ouro. E vai ter yet. Só que vai ser aquele react diferentão, descontraído, com a galera. Tá bom? Então já aproveita, se inscreve no canal. E minhas redes sociais, G.ELEM. Então, bora pro jogo. Nossa, como parou o jogo. É, nossa. E o alemão é um jogador que eu sempre falo dele aqui. Ele é um baita de um jogador. Sério, eu acho ele muito bom. Eu comecei, eu descobri ele, né? Eu não sabia quem era, quando eu assisti Internacional e Flamengo. Ele se destacou bem nesse jogo, ele foi muito bem. Aí desde então eu falei, caraca, joga muito. Aí fui ver sobre ele, ele jogava num time lá do Sul. E hoje, jogador do Inter. Ninguém chega junto. Pelo amor de Deus, ninguém acompanha, ninguém se aproxima. Como que ele vai tirar a bola dali? Nossa, tá meio estranho esse jogo, tá não? Os dois, quando estão com a bola no pé, querem fazer o contra-ataque, fazer alguma coisa. Porém, nenhum dos dois consegue. Nenhum dos dois. Mas sempre travado. Tanto São Paulo, tanto o Inter. O Inter tentou até chutar de fora, mas... Esses caras também é um mal de chute, viu? Esses caras também é um mal de chute, viu? Olha lá. Ai, meu Deus, sozinho, sozinho, é gol. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Nossa, o São Paulo tá com sacanagem como é que fala. Não consigo. E eu falando aqui, né? E eu falando que ninguém acerta, ninguém chega. Que o Inter tá chutando mal de fora. Aí o Inter ouviu, eu acho, né? Falou, ah, beleza, então. Se tem um gol lendário, então toma. Receba. Nossa, gente. Nossa. Olha, passou por todo mundo. A zaga tá de sacanagem. Bola por baixo das pernas do Felipe. O Felipe é um baita goleiro. Às vezes ele faz umas defesas que você fica indivinado. Tem uns jogos do Felipe que você fala, pelo amor de Deus, que goleiro. Mas tem outros que você fala, pelo amor de Deus, que goleiro. Só que negativamente. Eu acho que foi erro de todo mundo. Principalmente, não só do goleiro, mas da nossa zaga, né? Foi horrível. Passou por todo mundo ali. Todo mundo. Foi feio. Tô analisando pra ver se tava impedido ou não, mas eu acho que não tava, não. Vamos ver. Espero que sim, né? Gol confirmado. 1x0 o Internacional na Casa do São Paulo. Morumbi, velho. É isso que eu fico indignada. E toda vez que eu faço um react, o São Paulo começa perdendo, é a mesma coisa. Eu fico revoltada logo do começo, porque eu não consigo me acalmar. Porque já começou perdendo. E isso é ruim. É ruim pra eles, pra mim, pro meu psicológico. É horrível. Horroroso. Espero que a gente não perca. Pelo menos empata agora no primeiro tempo e vira no segundo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Olha. Gente. Cara. Pro Mar... Não. Desculpa. Mas pro Marcos Guilherme ser ruim, tem que melhorar muito, viu? Pai do céu. Olha isso. É bola que ele tomou nas costas. Olha como... Como que isso... Não é possível. Não é possível. Pelo amor de Deus. Nossa. O Jandré tomava, viu? Uma 10. 36 minutos no primeiro tempo já. Tá passando rápido, hein? Aí, ó. Acelera. Aí, ó. Acelera. Gente. O São Paulo vai fazer contra-ataque, não? Não. Pelo amor de Deus. Vamos. Aí, ó. Não tem ninguém na área. Aí, ó. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Cadê? Não sei. Cara, por que que esse jogo para tanto na hora do escanteio? Que tanto de falta é essa? Do Léo. Foi do Léo. Avião. Vai virar meme. Vai virar meme. Eu não vou nem falar nada. Uma reação... Basta. Vou nem falar nada. Não vou entrar em polêmicas. O Léo tá mal. O Reinaldo tá perdido. Até o Caleri tá meio perdido, né? Ele tá sozinho. Mas na hora que ele teve a oportunidade, nessas duas que ele chutou, ele chutou bem fraco. Bem fraco mesmo. E ele não tem essa característica, não. Eu botaria o Patrick pra selar a paz mundial nesse time. O Patrick vai entrar. Ele vai fazer um gol. E é isso. E ainda vai dar uma assistência. Ele não vai, não. Eu já colocaria o Patrick no segundo tempo de cara. Porque a única lei que não falha no Brasil é a do ex. Então, assim, eu colocaria o Patrick. Também se você olha pro banco do Reserva de São Paulo, dá uma tristeza, né? Infelizmente. Acabou já o primeiro tempo. Bora ir pro segundo. Vamos com tudo pra cima. Que a gente tem que empatar o jogo e ainda marcar mais um, tá? Tem que marcar dois gols e não tomar nenhum. Eu ia falar dois a um, né? Eu falei que ia ser dois a zero. Pra dar aquela, né? Mas São Paulo vai ter que marcar esses dois gols aí o mais rápido possível. Parar de errar tanto passe. Parar de errar tanto cruzamento. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que melhore, viu? E tá precisando. Porque tá ruim. Tá um jogo bom, um jogo legal, dinâmico pra caramba. Melhorou. Acho que... Porque o jogo ficou bom. Do gol pra frente ficou mais movimentado, assim, sabe? São Paulo muito desatente com esse gol aí. Bem feio. Pelo amor de Deus. Bora ir pro segundo tempo, então. Ô, louco. Vai, Igor. Vai que é teu. Vai teu nome. Golaço. Meu Deus. Meu Deus. É esse, moleque. Boa. Boa demais. Nossa, que chute. Meu Deus. Meu Deus. Mas não perdeu também, hein? É. Mas fez, pai. O importante é que fez. Condição legal. Baita chute do... Do Caleri também. Caleri de novo, né? Não, ele fez um baita chute de direita, né? Nossa, ninguém segura. Outra embala de cotia. Um a zero e gol... Um a zero e gol... Um a zero e gol com você é bom. Um a zero. Um a um. Ó, não é nem a zero. Um a um. Ótimo empate. Começo aí do segundo tempo. Bem demais. Ó. Ó, ele tinha três lá. Nossa, mas foi... Foi muito bom. Ó, o capitão. O capitão do Inter ficou como? Tomou um... Deslizando. Nossa. Ah, mas a gente não tem paz mesmo nessa vida. Eu não vi. Eu vi o caso do Inter. A gente não tem paz nessa terra. Não, não foi nada, não. Nossa, não foi nada. Os dois trombaram. Escorregou. Ai, que merda. Eu não tô acreditando. Cara, não. A gente não tem paz. Cancelou o gol? Vai cancelar. Ele vai cancelar. Ele vai cancelar. Ele vai dar falta. Foi uma falta antes. Um lanço anterior. Ah, pelo amor de Deus. Nossa. Gente, mas nunca mais o Igor Gomes vai meter um gol assim. Deixa esse gol. Qual que é o problema? Eu acho que não foi falta, não. Eu também não achei. Eu acho que foi mais pênalti do que falta. Pênalti? Que pênalti, pai? É, porque o cara do Inter se jogou na frente dele. Não. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. O jogador de São Paulo trombou na frente do cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele foi com a mão, pai. Ele foi com a mão. Ele foi. Ai, eu não acredito. Cancelou. Não, mas a gente não tem paz mesmo. Não tem paz. O São Paulino ou é feliz ou é São Paulino. É assim que funciona. Esse é o esquema. É a lei da vida. É a lei da vida. É isso. São escolhas que você toma. Inacreditável. O São Paulo não conquistou nenhum ponto. Não chegou nem a empatar. Olha, olha. E o São Paulo depende dos outros times também. E vai ficar sem Libertadores de novo. De novo. Que gol, pai. Tá impedido. Pelo amor de Deus. Mas quer me matar. Meu Deus. Meu Deus. Mas tava impedido já nesse lance. Beleza. Ela demorou, né? Acabou. Vai pitar. Vai pitir a bola. Cara, inacreditável, São Paulo. Inacreditável. Ai, vai ter uma cara que tá o meio. Já tomou. Ai, que doge. Ela tá chorando. Doge. É, filha. É só o começo. Ainda tem muito tempo lá frente. Eu tô aqui há 22 anos. 22 anos. O São Paulo foi campeão a última vez de um título. Tirando o Paulistão em 2012. Eu tinha 12 anos. A menininha deve ter quantos anos aí? Cinco. Seis. Vixe. Óbvio. Infelizmente, São Paulo tá traumatizando gerações, né? Traumatizando gerações. Sem vergonha, cara. Inacreditável. A gente perdeu. Beleza. A gente perdeu com uma ótima equipe. Pro Internacional. Pro Internacional. Fechou aí. No G2. G4 tá em segundo, né? Acho que o Inter tá em segundo do campeonato. Bem pra caramba, tá? Foi uma baita temporada do Inter. O Mano é um... Pô, fez muito aí pelo Inter. De verdade. Beleza. A gente sabe tudo isso. Mas o São Paulo perdeu em casa. Perdeu em casa. E veio de uma derrota fora de casa pro Fluminense, sabe? De 3 a 1. Tava ganhando e tomou uma virada drástica. E também tomou um empate em casa pro Atlético Mineiro. Então, assim, o São Paulo tinha que ter garantido 3, 6, 9. 9 pontos. Tirando o Goiás, que ainda vai jogar pro Goiás. Seria 12. O São Paulo conquistou... 1 ponto. Entendeu? E isso é inacreditável. Um time que tá brigando aí pra Libertadores. Pra uma pré, pra uma Libertadores direta. Seja o que for. O São Paulo não era nem pra tá brigando pela pré, né? Já era pra tá na Libertadores direto. Ter ficado ali em terceiro, em segundo, no Campeonato Brasileiro. Mas nem isso. O São Paulo lutou pra ficar em oitavo. E sétimo. Já nem sei mais quanto que tá. Tem que ver agora a tabela. Tem que depender dos outros times. Não só de si, mas dos outros. Depender do outro é horrível. O São Paulo não depende dele mesmo. Dele mesmo. O problema do São Paulo é ele mesmo. Imagina depender dele mesmo e do outro. Entendeu? Se for pra uma Sula... Ai, tudo de novo. Tudo de novo. Esse ano chegou na final e não teve capacidade de ganhar. Foi um jogo horrível. E tem vídeo no canal também. Link na descrição. Vamos pro próximo jogo contra o Goiás. E o último pra encerrar o Campeonato Brasileiro. São Paulo foi bem na Copa do Brasil. Mas chegou que não ficou nem pra final. Porque foi eliminado antes. Pelo Flamengo. Mas chegou na final do Paulista. Perdeu. E perdeu o Rio de Palmeiras. E perdeu também o Sul-Americano. Esse ano perdeu tudo. Tá quase perdendo aí uma vaga pra Libertadores também. Ano que vem vai ter tudo de novo. Vai ter Copinha. Vai ter os estaduais. Vai ter o Brasileirão. Vai ter... Esse ano, né? Fecha a Copa do Mundo. Mas ano que vem vai ter também o sorteio e tudo mais. Então já aproveita, se inscreve. Deixa seu like. Ano que vem a gente vai arregaçar. E esse ano vamos fechar com chave de ouro aí. Na Copa do Mundo. É que você vem. Se o Paulo tá de sacanagem, viu? Tá triste. A situação tá aplicada. Beijos. Fui.